Eu vou vender as minhas coisas Eu faço fogo, pego fogo, isso é magia, bem Só deixo entrar a mulher na minha tenda Já tá armada, vem, tô vivendo arte Eu tô me apresentando cidade em cidade Vencendo aquela vida, agora eu quero qualidade Levanto alegria pras mulheres do Brasil Cê nem me viu, sumiu, é pura arte Mistura de magia com um pouquinho de sacanagem Desculpa aí novinha, você é menor de idade Mas daqui uns anos vai ter tanto transtorno Cê vem me ver, cê vem me ver Com meu corpo eu vou fazer malemolência Eu faço fogo, pego fogo, isso é magia, bem Só deixo entrar a mulher na minha tenda Já tá armada, vem, tô vivendo arte Eu tô me apresentando cidade em cidade Vencendo aquela vida, agora eu quero qualidade Levando alegria pras mulheres do Brasil Cê nem me viu, sumiu, é pura arte Mistura de magia com um pouquinho de sacanagem Desculpa aí novinha, você é menor de idade Mas daqui uns anos vai ter tanto transtorno Cê vem me ver, eu tô vivendo arte Eu tô me apresentando de cidade em cidade Eu tô me apresentando de cidade em cidade Ganso daquela vida, agora eu quero qualidade Levando alegria pras mulheres do Brasil Cê nem me viu, sumiu, é pura arte Mistura de magia com um pouquinho de sacanagem Desculpa aí novinha, você é menor de idade Mas daqui uns anos vai ter tanto transtorno Cê vem me ver, cê vem me ver